Oi, garias! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma batalha de makes muito especial com as marcas. Karen Bacchini e Frail, que eu separei todos os produtos que eu tenho das duas marcas. E a gente vai fazer metade de um lado, metade do outro. E agora a gente vai começar esse vídeo. Espero que você tenha notado que eu fiz até babyliss pra ti, de tanta vergonha que eu fiquei no vídeo de segunda-feira, que eu tava toda erradinha. Olha só, estou com a minha pele limpa e a gente vai começar com o primer. Como a marca da Karen não tem base nem corretivo... Não tem, né, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que eu não tô enganada. A gente vai usar somente a base e o corretivo da Fran. E como a Fran não tem primer, a gente vai usar o primer da Karen. E aí sim, os produtos de pele, a gente faz a comparação e a gente vai decidir qual é a melhor marca no final. Vou usar o primer Sakura, de Karen Bacchini. Eu lembro de ter gostado desse primer, mas tinha achado diferente. Gurias, eu só testei essa marca em um vídeo, eu acho. Eu usei pouquíssimas coisas depois. Ele é um primer mais hidratante. Ele dá um leve disfarce óptico. Ele tem um sensorial assim mais siliconadinho, mas um pouco mais molengo, sabe? Eu acreditava que ia ser parecido com o da Fenty Beauty. Vocês lembram? Que pra mim ele era... Meu Deus, é o melhor primer hidratante. Lembro um pouquinho, mas é diferente. Ele mantém a pele bem sedosa. Eu acredito até que daria pra gente usar no rosto inteiro esse produto, sabe? Ele tem uma tonalidade que não fica na pele. É só a tonalidade do produto mesmo. Prontinho. Pele bem lisinha. Agora a gente vai usar tanto a base quanto o corretivo da Frail, que a minha cor é a mais clarinha que tem. É a 01, base mate, alta cobertura. Inclusive, tô devendo pra vocês uma... um vídeo atualizado sobre bases, né? Eu vou fazer, prometo. Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E... Sabe o que eu gosto de fazer? Ao invés de vir direto com a esponjinha, eu dou uma espalhada assim, ó. Parece que facilita o processo de aplicação. Esponjinha bem fofinha, porque ela tá úmida. Essa aqui é a da Drid. É a nova esponjinha deles. Bem grandona. Ai, vou aplicar em cima da minha pinta, gente. Nem sempre eu tenho paciência de não aplicar ali em cima. E agora, vou usar um pouquinho desse corretivo, que é polêmico, apocalíptico. Eu adoro esse corretivo, gente. Me adaptei super bem. Ele é bem molenguinho, assim. Tem uma cobertura ótima. E gosto muito do... do corretivo pra contorno também. Acho que fica muito fácil de espalhar. Olha que lindo. E super combina essa fórmula do corretivo com a base. Achei muito legal, assim. Acho que não tem nenhuma outra influenciadora que tenha um corretivo assim, né? Influenciadora, tá? A maioria lança líquido, o que eu prefiro, mas esse também é bem legal. Lembrando que a minha pele, ela tá sendo tratada com a Formel. Eu tô num processo de renovação celular. E ela tá esfoliando... com a esfoliação, né? Esfoliação química. Ela tá descascando um pouquinho aqui nessa região, mas vocês ignorem, tá? Então tá, gente. Vamos começar, então, com as paletas. Base aplicada, tudo certinho. Adoro esses produtos. Vamos aplicar, então, primeiro o blush. A Fran, as paletinhas dela, vem com uma luva, né? Pra ser... pra proteger. O que não funciona tanto, né, gente? Ai. Uma pena essas embalagens serem mais frageizinhas. Tomara que ela melhore isso. Essa aqui é de contorno. Essa aqui é de blush. A paletinha de blush da Fran tem três blushes opacos... Opacos não, em pó. E um cremoso. E um blush, que é em pó, que tem um pouquinho de brilho. Que foi esse que quebrou, infelizmente. E era um dos meus favoritos. Vocês acreditam nisso? Ai, eu ababa muito esse. A paletinha da Karen vem com uma luva. Mas é uma luva transparente. Não é de papelão, é de plástico. E a paletinha dela também é mais fragilzinha. Que a minha já tá quebrada. Vem dois produtos cremosos e dois produtos em pó. Aqui está. E em um determinado momento elas lembram uma outra, né? Principalmente esse aqui e esse aqui. Mas eu acho que elas são bem diferentes na aplicação. Eu vou fazer um sortezinho. Aqui está os blushes da paletinha da Fran. Os dois mais opacos. O cintilante, que é belíssimo. E esse aqui é o cremoso. E esses são os quatro blushes da Karen. Esses dois são cremosos. Esses dois são opacos. E aqui está a comparação. A da Fran é mais quente, né? A da Karen é um pouquinho mais frio. Então aí vocês já conseguem tirar qual é o favorito de vocês. E os blushes da Karen cremosos são muito mais macios do que o da Fran. O da Fran fica até ressecado, viu? Olha que interessante ver as cores assim. E essas duas cores, olha, são as mais clarinhas. Elas se parecem. Mas essa vai para um pouquinho para o pêssego. E essa aqui um pouquinho para o rosa mais frio. As outras são bem distintas. Isso aqui lembra também um pouco. Mas não muito. Vou começar aplicando o blushzinho cremoso. Um pouquinho aqui. Gente, ele é muito pigmentado. Bem molinho. Eu gosto dessa cor. Vou trazer aqui um pouquinho para cima. Tem que pegar bem pouco, tá, Gurece? Porque senão ele pigmenta bastante. Quer dizer, depende do que tu quer fazer e do que tu gosta, né? Vou até dar umas batidinhas aqui. Trocando de pincel e pegando o da Fran. Eu acho que a maior diferença entre elas é de fato as cores. Assim, uma cor bem mais quente. E assim, né? Diz muito sobre o subtom de cada uma, né? A Fran tem um subtom de pele bem quente. Apesar dela ser clarinha, ela fica mais bronzeada no verão e tal. E a Karen já tem um subtom de pele mais frio. Ela é bem branquinha, tipo eu. Olha só a diferença dos blushes cremosos. E agora eu vou pegar esse tom de rosinha aqui da Fran. E aplicar por cima. Ó, ele entra ainda para o quente. E agora, trocando de pincel de novo. Vou pegar esse aqui e a gente aplica aqui, ó. Olha que legal de ver a diferença. Adorei. Muita gente fala, né? Que as paletas são parecidas. De fato, elas são da mesma empresa. Não sei se vocês sabem disso, né? Eu vou ser bem honesta contigo. Eu não sei como funciona a M Boom, que é a marca que tá por trás. Uma marca, uma assessoria, uma empresa, um grupo. Será que é um grupo? Eu não sei como funciona a parceria delas. Muito menos porcentagem. Mas acredito que elas tenham até os mesmos fornecedores de embalagem. A mesma fabricação. Os mesmos fornecedores de fábrica. Inclusive, por isso que vocês têm muita curiosidade, né? Em saber como cada produto reage. E a gente consegue perceber a singularidade, né? Das marcas. Tipo, a da Fran, ela fez uma paleta para cada produto. A da Karen tem misturas. É interessante, né? Da vivência de cada um. Olha só, a Fran tem essa paletinha de contorno. É a única paleta de contorno que ela tem. E tem essas quatro cores. Já a Karen Bachini, ela misturou contorno com iluminador. E se eu não me engano, são duas cores de paleta. Para atingir mais tons de pele. A Karen Bachini, os dois primeiros são iluminadores. E da Fran, todos são contorno. Acho que nenhum é tão parecido. A não ser esse mais clarinho aqui. Esse aqui é mais quente, mais frio. Mas, eu não acho elas tão parecidas assim. Vou começar com a da Karen. Pegando um pouquinho aqui. Desse tonzinho mais clarinho, que é o mais próximo que a gente tem. Ó, bem pigmentado. Essa cor me lembrou muito os contornos da Benefit. Aqui na lateral, para a gente ver bem a diferença. Ó. E é um contorno, por mais que seja para pele clarinha, ele vai um pouquinho para o quente, sabe, gurias? O que, para mim, já não combina tanto com os blushes. Acho que faz falta um pouquinho mais frio. Não tanto, só um pouquinho mais. Mais neutro. E vou pegar a mais clarinha da Fran também. Fica cores bem... Olha como entra mais. A cor é muito parecida com a da Karen, tá? E como o blush da Fran é mais quentinho, combina mais com esse tom de contorno. A gente não vê tanta divisão, né? Fica tudo aqui no mesmo subtom. Prontinho! Vamos para o iluminador. A mesma paleta de contorno da Karen. É a paleta de iluminador. Nós temos dois tons. Um bem clarinho e outro mais escuro. Vamos de swatch. Olha aqui. Eles são mais glitters, tá? Yes! Olha, que amor. Guria, no dedo eu gosto, viu? No meu rosto que não pega bem. E aqui está a paleta de iluminador da Fran. São quatro cores. Duas cores mais claras e duas cores mais escuras. Então temos um tom rosado, um tom mais champanhe, um tom cobre e um tom... Na verdade, esse é o cobre e esse é o bronze. Mais rosado. Tipo, dois rosados e dois amarelados. Aqui estão as cores de cada um. E assim, gurias, a fórmula é bem diferente, tá? O da Karen tem mais brilho mesmo. E o da Fran é mais cintilância, assim. É um brilho mais molhado. Vamos começar usando esse aqui da Karen. E aplicando aqui na lateral. Ó, fica um glitter meio flocadinho, assim. Ai, gente, vocês já sabem, né? Que pra mim esse iluminador não ilumina muito. Ó, até que apareceu hoje. Ai, ai, ai. Apliquei bastante produto e vou trazer aqui pra lateral. Vou tirar o excesso desse pincel. Que ele tá limpo. Mas eu não tenho o outro igual. Tenho, mas não sei onde é que tá. Vou pegar agora do outro ladinho, o da Fran. Esse mais douradinho pra combinar ali com o da Karen. Olha, tem mais pigmento, tá vendo? Esse aqui é como se fosse somente o brilho, sem tanta pigmentação. E esse aqui já é bastante pigmentado, assim. Tem fundo de cor e ele traz esse ar mais molhadinho, sem tanto glitter. Essa é a maior diferença entre eles. Esse é tipo glitter puro e esse aqui é tipo cintilância e pigmento. Adoro esse iluminador, eu acho ele muito bonito. Não uso muito, né? Mas gosto. Dá um pouquinho aqui e aqui na testa, que eu não sou de ferro. Fiz aqui um swatch pra vocês verem. Esses dois é da Fran e esses dois aqui... Pera aí. Esses dois é da Fran e esses dois são da Karen. Não dá pra ver muito, né? A diferença. Mas esse aqui é mais, ó, pigmento mesmo. E esse é mais brilhinhos. A Karen bacana não tem pó ainda. Bacana. A Karen bacine não tem pó ainda. Vou usar o pó da Fran e o Quintão, só pra dar uma seladinha. E aí a gente vai pra onde? Pros olhos? É óbvio que não. A gente vai pra boca. O meu pó da Fran é o Plush 01. Acho que é o mais clarinho. Tem um subtom mais amareladinho aqui. Vou colocar um pouquinho no bolso. Ah, e só um pouquinho, ó. Só pra dizer que selamos, entendeu? E eu acho que esse pó super combina com o corretivo dela também. Só que, olha, tá dando uma craquelada, gente. Tá craquelado. Não usei o Blank Glow Eyes da Amanda aí, ó. Toma. Inclusive, minha gatinha, todos os produtos que eu tô utilizando nesse vídeo e que tem no YouTube Shop, que é a nova plataforma de compras do YouTube, que é super confiável, vai estar listadinho aqui nessa lateral. É só tu clicar, tem um botãozinho com o desenho de uma sacola. É muito fofo. Ou tá escrito ver mais produtos. Tu clicando ali, tu recebe toda a lista com a cor do produto, qual é a marca, com o preço também e a loja que vende. Tu pode comprar, gurias, os produtos, inclusive aqui dentro do vídeo, tá? Tu clicando no produto, tu cai direto no site de uma loja confiável, que é a parceira do YouTube, que tu consegue finalizar a tua compra, tá? É uma nova forma de vocês navegarem na internet. E eu acho isso o máximo, porque vocês me perguntam muito todos os produtos que eu utilizo nos vídeos e agora tá disponível pra ti de uma forma muito mais visual, fácil, com todos os valores, tá? Tenho certeza que a maioria desses produtos estão lá. Então é só clicar no botãozinho que fica aqui embaixo, tá bom? Eu tenho aqui algumas cores de batom da Karen. Eu não sei se são todas, nesse tom de vermelho. Esse é um marrom mais quente. Esse é uma cor muito bonita. Esse tom é um mais escuro, rosado e um bem rosinha. E da Fran eu tenho três cores. Que também é um vermelho, também é um marrom levemente mais quente. E esse rosinha aqui eu vou fazer suote na minha mão pra gente decidir qual que a gente vai aplicar. Aqui estão os produtos da Karen Bacchini e os de baixo são os da Freel. Que são cores que lembram, né? O rosa, o vermelho. Esse aqui tá no intermediário desses dois tons. Mas, na minha opinião, o que mais faz diferença é a textura. O da Freel é bem líquido, ó. Tá vendo que até tá brilhoso, até secar demora um pouquinho. E os da Karen, eles são tipo um BT Plush. Eles são muito, muito, muito... Não é ressecadinho, assim, mas ele é mais seco. Bem seco, bem velvet. Então eu vou usar hoje... Ai, gente, vou usar batom vermelho, né? Quanto tempo eu não uso. Eu amo. O batom vermelho da Karen se chama Fênix. E na aplicação dele, ele entrega bastante cobertura. Bem sequinho. Até falei pra vocês na resenha que é uma textura que eu não gosto. Assim, eu não me adaptei. Ó. Tá vendo que o da Fran fica até brilhoso? E o da Karen é bem mate. Agora sim, chegou a vez delas. Das paletas de sombras. Uau. Ambos temos tons rosados, temos preto. Uma não temos brilho, outra temos brilho. Tô louca pra fazer essa maquiagem. De pertinho e com muito cuidado pra te mostrar, a gente consegue perceber algumas cores semelhantes, né? O preto, esse tonzinho aqui mais rosadinho. Mas, bastante cores distintas também. O preto da Fran e o preto da Karen. Nossa, gente. E dá pra ver uma leve diferença. Da Fran, da Karen. Um tom rosado mate da Fran e da Karen. Esses são bem diferentes. Um tom de marrom opaco da Fran e da Karen. Aqui. Ó. Eles lembram um pouquinho, mas são o subtom, né? Diferente. Mas todas as sombras são muito macias. Deixa eu pegar mais um. Vou pegar um tom de roxo, que eu tô vendo que é bem diferente, mas vou pegar igual. A última sombra mate da Fran. É um tom de arrochado. E temos aqui, então, o arrochado da Fran e o arrochado da Karen. Agora sim a gente pode começar. Prendi pra deixar o olhar bem livre aqui pra ti. Vamos começar, então, com esse tonzinho de roxo. Vou pegar com um pincelzinho de esfumar. Vou aplicar aqui no cantinho. Ai, vai ficar bem lindo, né? Olha, esfarela bastante. Vai ficar bem lindo o meu batom vermelho com a maquiagem que eu vou fazer. Olha, bem pigmentado, mas super, super, super esfarelento. Pera aí. A da Fran também é, se eu não me engano. Só adicionei, tá? Não vou trabalhar muito nela. Vamos usar esta daqui. Um outro pincelzinho. Já vou aplicar aqui no cantinho externo. Vou pegar mais sombra. Ela é uma sombra que agarra mais, olha. Não esfarela tanto, não. Ela esfarela, tá? Mas aqui, em comparação, ela tá mais firme. E não é que tá esfumando mais fácil, tá, gurias? É que esse pincel é mais fofo mesmo, tá? As duas esfumam muito bem. Com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho deste tom rosado aqui no final. Tirar um pouquinho. Pegar e tirar um pouco o excesso. Vou colocar aqui na bordinha, só pra gente ter uma transição aqui, rosada. Parece uma jeca, tatu. Agora mesmo... Ai, nem te mostrei, né? Pera. Tô meio confusa. Ó, com outro pincel, esse tomzinho aqui. Pra dar aquela esfumadinha marota. Pronto. Vamos adicionar o preto. Óbvio, vou usar o mesmo pincel. Pegar um pouquinho do preto. O ideal era um pincel menor, tá? Mas como eu vou usar o dos dois, um pincel fofinho, tudo bem. Claro que é mais difícil de pigmentar quando a pálpebra já está selada, mas... Tô achando que tá construindo aqui algo interessante. E a única sombra que esfarelou tanto foi a primeira... Olha só, essa aqui tá super de boa a contida. Vamos usar a preta da Fran. Tchouki, tchouki. Nossa, pigmentou mais. Cruzes. Que loucura, gurias! Mas o pretinho da Karen esfumou mais fácil, parece. Deixa eu pegar um pouquinho mais do rosa. Pra fazer essa transição mais fácil. É que é mais escuro, né? Esse tom de roxo, então ele pertenceu melhor ao esfumado. Ih, gente, que coisa brega que eu tô fazendo. Eu assassino completamente o meu diploma de maquiadora quando eu vou fazer teste. Porque eu só quero ver se tá construindo. Olha aqui o que eu fiz. Ah, pelo amor de Deus, quem me conhece, assim, acho que eu sou uma peça maquiadora. Tá, mas ambas construíram. Vou pegar um pincel limpo. Limpo cheio de sombra, pelo amor de Deus. Só pra dar uma arrematadinha em tudo aqui, ó. Gente, tá se desmanchando ali aqui. Isso que eu cuido, tá louco. Bom, eu já usei essas duas dessas. Essa aqui não vai combinar. Eu vou usar uma sombrinha. Ai, não, peguei a pior sombra, né? Peguei essa sombrinha aqui pra gente aplicar aqui. Só pra finalizar esse olho. Que não é um tutorial, pelo amor de Deus, né? Fico tão decepcionada quando eu não maquio bem. Ó. E vou pegar uma sombrinha clarinha aqui também pra gente selar. Já que a gente não tem sombras com brilho. Que cor bonita. Olha. Que cor bonita aqui. Temos aqui duas máscaras de cílios. A máscara da Fran e a máscara da Karen Bacchini. A da Fran é uma das minhas favoritas. E a da Karen, no dia que eu usei, eu não aprovei. Então vamos lá. Eu acho a da Fran é super... Que adiciona bastante. É que a minha tá acabando, assim. Tá quase sem nada. Mas eu acho que ela dá muito volume pros cílios. Deixa os cílios bem arrebetadinho, assim, pra cima. Penteadinho. Ai, eu sou muito fã dessa máscara. Eu acho... É o aplicador dela, apesar de ser grande, bom. Ele tira o excesso de produto. O dosador dele é muito bom. E deixa os nossos cílios com carinha de boneca. Com pouco espaço. Olha, eu fiz duas camadas. Eu sei que tu não vai conseguir ver por conta do... Da sombra, enfim. Mas eu juro pra ti. Vou te mostrar a diferença dos aplicadores, claro. Aqui está. Ambos são de silicone. Esse aqui é maior, né? E mais retinho. Esse aqui é menor e mais gordinho. Eu não sei se eu acho o aplicador muito grande, assim. Parece que ele... Parece que é difícil de aplicar. Mas olha, o resultado tá melhor do que da última vez. O dosador dela também não é muito bom. Fica tudo na tampinha, tipo as da Ruby Rose. Mas pode ser por conta da textura do produto, né? É um produto mais grosso, assim. O da Karen. Ó, essa é a segunda vez que eu tô aplicando. E eu gostei mais do efeito dela. Será que também conforme o tempo for passando, ela vai melhorando? Pode ser, né? Ela alonga bem. Não dá tanto volume. Mas ela alonga bem bonito. Achei que ficou legal. E essa aqui tá mais volumosinha. Pena que tu não vai conseguir ver tanto. E o último produto, minha pinta. Eu vou tirar esse batom. Vou colocar o mais claro delas. O rosadinho. Pra gente usar um gloss por cima. Batom Delicate. E Andromeda de Karen. Vou fazer a mesma coisa da Karen embaixo. Que o vermelho nem saiu completamente ainda. Ai, gente. Não liguem. É só pra testar o gloss em cima. Nossa. E o Delicate. Pronto. Ai, se alguém me julgar que eu passei batom pra fora, hoje pode falar. E os glosses, gente? São esses aqui. Olha isso. Ambos tem brilhinho rosa. O da Fran tem um pouquinho mais de brilho azul. Mas acho que pode ficar interessante. O da Fran é o Lip Chili na segunda versão. Que veio nesse tomzinho furta cor. Adoro esse... Essa corzinha, inclusive. E o da Karen é na cor Marte. É muito mais brilhoso. Mas tem um brilho... Aff. Sujei tudo. Pera. É que o outro já tava sujo. Por isso que eu não me preocupei. Mas esse eu não quero sujar. É um brilho mais fino e fica na boca. Ai, que bonito. Não tinha testado em cima de batom. Ou tinha. Não me lembro. Aqui de pertinho pra ti. Considerações finais. Eu vou ser super objetiva aqui com vocês, tá, gurias? Então a gente vai começar com a paletinha de blush. Eu gostei muito das duas. Elas tem a qualidade muito parecida. Ambas são pigmentadas. Ambas esfumam muito fácil. Mas as cores da Karen me agradam mais. Por ser tons mais frios. Gostei muito dessa paleta. E ela tem... A parte que é cremosa. Ela não endureceu ainda. Imagina. Eu comprei, sei lá. Em dezembro. Não me lembro quando é que eu tecei pela primeira vez. Mas já faz bastante tempo. E essa aqui já tá completamente durinha. Assim, eu tive que dar uma aquecida antes de usar. Em relação à paleta de contorno e blush e iluminador. Daí vamos testar aqui, ó. Esses dois. Eu prefiro a estrutura da paleta da Karen. Porque tem dois produtos em um. Mas eu gosto mais da pigmentação e da qualidade das paletas da frente. Não é nem sobre qualidade, né? Porque tem muita gente que ama a qualidade desse produto. Mas eu não gosto dos iluminadores. Eu acho que não faz efeito pra mim. Eu acho que... Não sei. Ele, de alguma forma, não me agrada. E eu amo os iluminadores da Fran. Eu só não uso tanto, gurias. Porque a paleta é muito frágil mesmo. Muito, muito, muito frágil. E o contorno da Fran eu acho bonito. Assim, eu achei que entrou mais no meu rosto. Mas, pra ser sincera, os dois contornos têm bastante qualidade. Eu escolho as paletinhas da Fran por conta do iluminador mesmo, tá? Mas assim, os contornos são muito parecidos. Eu só não gosto do iluminador mesmo. Gente, a paleta de sombras, as duas têm muita qualidade. Esfumam muito fácil. Elas têm muita pigmentação. Elas constroem camadas, como vocês viram. Mas eu não gosto tanto da paleta da Karen. Eu acho que não me atrai. Apesar daqui ter feito uma maquiagem bonita, é meio que isso. E eu sou a louca do brilho, gente. Como é que tu vai dar uma paleta mate pra uma pessoa que é louca do brilho? Isso é questão de público-alvo também. Eu não atendo mais tanto. As paletas que eu já tenho de atendimento, pra mim, já é suficiente. Eu não gosto muito de usar essas cores. Eu acho cores mais antiguinhas, assim. Como eu disse pra vocês, lembram muito a paleta da GQ, né? E essa aqui da Fran, eu gosto muito das sombras brilhosas delas. São muito, muito, muito lindas. O ruim é a qualidade, gente. A qualidade da Fran. Imagina, tá toda quebrada. E eu mal, mal, mal uso. De tanta dó que eu tenho de quebrar isso aqui. Mas enfim, entre as paletas da Fran ganha. Gente, eu tô... Ah, que loucura que eu vou falar pra ti. Os batons da Fran ganha também. Mas por conta da textura, eu prefiro algo mais líquido. Eu sou mais acostumada. Eu acho que dura mais nos meus lábios também. É interessante essa fórmula. A primeira vez que eu usei, eu não me adaptei. Agora, usando pela segunda vez, já achei que ficou mais bonito. Mas eu ainda acho mais fácil a aplicação de um produto mais líquido. Então, da Fran ganha também. E o gloss, pra gente falar de brilho, o gloss da Karen é muito brilhoso. E eu não tinha me dado conta disso até fazer a comparação. Porque esse lip chili aqui, ele é muito brilhoso. Mas nos lábios, quase não aparece. Que loucura, né? Agora mesmo que eu vi o quanto esse gloss é brilhoso. E ele ganha na batalha. E óbvio que essa comparação tá completamente injusta. Tipo, a minha máscara favorita com uma máscara que eu conheci há pouco tempo. A da Fraganha, obviamente, inclusive. Eu amo ela muito, 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 muito. E a da Karen, a primeira vez que eu testei agora e gostei. Entendeu? Então, assim, tem muito chão ainda pra ela, pra eu usar esse produto aqui. E é isso, minhas pintas. Gostaram do vídeo de hoje? Eu sinto que eu falei demais, que esse vídeo ficou comprido. Mas eu espero muito que você tenha gostado. Deixe um joinha pra mim. Te inscreve no canal. Um beijo. Fica com Deus. Bom feriado. Ai, gente, é feriado pra mim. Que é aniversário da minha cidade. Mas, desculpa, tá? Depois vocês falaram, mas não é feriado o quarto. É sim. É aniversário de Capão da Canoa, minha cidade. Até sexta-feira. Tchau. Mua! Mua!